Enriquecimento ambiental. Alguém já ouviu? Provavelmente vocês já tenham ouvido falar sobre isso, tá? E o enriquecimento ambiental, o que que ele é? É uma coisa muito louca, muito maluca, que talvez não faça sentido pra vocês, mas pros cães é animal. Básico do enriquecimento ambiental, a criação de um ambiente mais complexo e interativo. O que seria ter um ambiente mais complexo? Hoje, pros nossos cães, dentro das nossas casas, é tudo muito fácil. Tudo é muito fácil pra ele. Ele tem carinho na hora que ele quer, ele tem comida na hora que ele quer, ele tem petisco na hora que ele quer, ele sabe pedir, ele sabe fazer o mimo, ele sabe tudo. Então, tudo é muito fácil pra ele. E quando a gente entra com o mínimo de complexibilidade e torna o negócio mais interativo, mais divertido, fica muito melhor pra ele. O que que é o enriquecimento ambiental? São desafios físicos e mentais similares ao que o cão vai encontrar em seu ambiente natural. Onde que é o ambiente natural do cachorro? Não é dentro da nossa casa. A gente, entre aspas, é um zoológico. Se a gente for pegar a fundo, a nossa casa é um zoológico. O cachorro não nasceu pra viver dentro da nossa casa e a gente transformou isso. Então, o mínimo que a gente pode fazer é enriquecimento ambiental pra dar uma melhor qualidade de vida pra esse cão, pra esse animal que tá dentro da nossa casa. Tá bom? E como? Complexibilidade, coisas interativas e desafios. Desafios é animal. Por que que é animal? Por que que é legal? Porque trabalha tanto a parte mental do cachorro quanto a parte física. Quando a gente trabalha esses dois pilares, a gente tem cães muito mais equilibrados, muito mais tranquilos, muito mais atentos e muito mais inteligentes.